olá boa tarde sejam todos bem vindos ao dicas mobile brasil hoje vou fazer um unboxing de dois produtos que chegaram pra mim esses agora eu já sei o que é esse aqui pelo peso é a mi power bank e esse aqui pela descrição aqui da da invoice é o mi piston que é um fone da xiaomi que eu também comprei vou abrir aqui então lembrando que esses dois produtos eu comprei na gearbest.com aqui no pacote não vem mais nada então é mesmo acertei é a mi power bank aqui vem o símbolo da mi aqui vem algumas inscrições ela diz aqui que é de 10 miliampéres lembrando que esse aqui é o modelo mais antigo tem um modelo mais novo que ele é mais slim e tem uma capacidade um pouco maior esse modelo mais antigo aqui ele diz que é 3.6 volts 10 mil miliampéres de capacidade e outras informações só aqui em chinês vamos abrir aqui então aqui vem primeiramente vem um mini manual só que infelizmente ele está em chinês então caso você não entenda chinês vai ser um pouco difícil aqui está a bateria aqui os botões as entradas dela comprei ela na cor dourada que estava mais barato e aqui algumas inscrições dela aqui mais que ela vem então para ajudar você na carga do dispositivo ela vem um cabo micro usb e usb essa que é o unboxing da bateria agora vamos ver o fone também vem na caixinha da mi eu não sei se essas caixinhas são originais mas são bem bonitinhas até aqui algumas inscrições do fone o tamanho dele é impedância o tamanho do driver dele também então vamos abrir aqui é o piston acho que na versão 1 provavelmente eu não lembro bem qual é aqui vem algumas informações para você baixar eu creio que seja um manual aqui ele vem par de borrachinhas extras vamos ver como abre isso aqui vamos ver como abre isso aqui acho que está cortando mesmo vem três pares um grande um médio e um pequeno e claro vem o fone e vem também um manualzinho só que também em chinês esse que você pode usar o google tradutor e traduzir e aqui está o fone comprei ele na versão branca ele tem o cabo flat a borrachinha aqui ele é assim aqui ele é assim e não vem o botão dele de chamada e vem o símbolo da mi aqui e a entrada dele e ele tem o botão também para atender chamada esse aqui é o pausar ou pular a música e o microfone aqui caso você queira conversar com ele no celular então esse seria o unboxing desses dois produtos e até a próxima tchau 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 t